Nosso amor tá incomodando os vizinhos Comentários sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juízo e sem noção Tá dando o que falar, tá chamando a atenção Chulap, 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 chulap É assim que a gente pega e na cama acontece Vem cá mãe, é assim que a gente pega e na cama Vou dançar lá no quarto, banheiro e cozinha lenta É assim que a gente pega e na cama acontece Chulap, 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 chulap É com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Todo dia eu tenho uma mulher na minha cama Namora pra quem já tem um namorado Nome dela é farra É com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Todo dia eu tenho uma mulher na minha cama E quando a gente chega na boate Com um cordão de 18 quilates O nosso poder é monetário É a nossa mão do empresário Já tá reservada a área VIP Só que vamos pra minha suite As gatinhas ficam à vontade Relaxando na idormassagem É tudo nosso mesmo Desculpe aí se a gente tem dinheiro É tudo nosso mesmo Desculpe aí se a gente tem dinheiro E o garçom de senhor O que cê vai querer? Compo de uísque ou chandó A mulherada que é você E o garçom de senhor O que cê vai querer? Compo de uísque ou chandó A mulherada que é você Centraldarrochadeira.com.br Site 1, 9, 1, 2, 3, 4 mil Eu faço tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais bandida do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais bandida desse mundo Mesmo sabendo que você